No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo dessa vez, um vídeo falando sobre Rafael Santos Borré, o jogador aí do River Plate, que a gente já havia falado aí que o Grêmio tem interesse, que é um dos nomes que circulam aí não só nos bastidores do Grêmio, mas de alguns clubes né galera, então esse nome vem muito falado, porém, a gente sabe, eu já falei pra vocês que ele é um nome, com certeza é um nome de, cara, vários clubes que gostariam de ter ele no elenco, é um dos principais, se não o principal jogador hoje do River Plate, porém ele tem um valor um pouco alto e ele gostaria de receber um salário maior, tanto no River Plate como no próximo time que ele for jogar, caso ele saia, mas a notícia que a gente tem, a informação que a gente tem hoje, é de que o River Plate pretende cobrir aí, renovar o seu contrato nos valores que ele pede né galera, desse valor de um salário de mais de um milhão de reais aí, convertendo para os valores em reais, um pouco mais aí de um milhão de reais e provavelmente o River Plate aí vai arcar com os valores, não se sabe ao certo a quanto que eles vão chegar, mas a ideia de que o River Plate compre aí uma parte, mais uma parte aí do passe dele inclusive, que hoje o Atlético de Madrid tem os direitos né, de uma parte, a ideia é de que o River Plate pague aí 3 milhões e meio de euros pra comprar aí o passe de fato do Borré e aí vai ter 100% dos direitos do atleta e o porquê que essa notícia gira aqui em torno do Grêmio, o Grêmio queria contratar o jogador, iria arcar com o valor, iria não né cara, eles queriam né, o empresário, o jogador queriam que o Grêmio desse um valor alto e pagasse mais valor de salário por ele, a ideia até provavelmente do Grêmio seria de repente tentar um contrato com o jogador pra trazer ele por empréstimo mas como eu também já havia falado, que o jogador ele tinha olhos pra Europa, caso ele não ficasse no River Plate, mas como agora o River entrou na jogada de fato pra renovar com o jogador, porque sabe que o jogador é importante, sabe que é o jogador aí de mais relevância, um dos com mais relevância dentro do River Plate que ajuda o time, então eles vão tentar sim, segurar o atleta e ele é um nome que já devemos praticamente esquecer aqui no Grêmio porque o jogador de fato aqui na América do Sul vai jogar, se jogar é no River Plate, caso contrário ele vai tentar o mercado europeu, beleza? gurizada, lembrando que também essa fonte vem direto da Argentina, tem um portal que fala diretamente sobre notícias, tudo coisas relacionadas ao River Plate que é o Vamos River Vamos, e é de lá que eles estão trazendo essa informação e a renovação do contrato inclusive é pra mais duas temporadas, tá? a ideia do River é renovar até 2023, até julho de 2023 com o Borré, porque eles já tem planejamento de estar com o centroavante por mais dois anos, porque acreditam muito no potencial dele, sabem que é um jogador novo, 25 anos, e pra achar um jogador com a qualidade do Borré não é tão simples, não é tão fácil, e até encontrar, de repente vai ser mais caro, ou de repente vai pagar mais ou menos o mesmo valor que está pagando pelo Borré e não tem o mesmo desempenho, então eles preferem manter aí, tentar segurar ele mais dois anos jogando na América do Sul, jogando no River Plate e essa é a informação, tá, gurizada? Marcelo Galhardo aí quer o jogador aí no time do River, que o Marcelo Galhardo também deve ficar lá no River Plate está muito bem no River, a gente sabe que ali na Argentina também eles têm muita essa cultura, né? de ficar honrando a camisa, de jogar pela camisa, os caras não são tão mercenários, claro, tem os caras ali, tem, óbvio que vai ter jogadores que, mano faz o seu nome e já querem largar pra Europa, isso acontece em diversos clubes, mas na Argentina a gente vê os jogadores lá mostrando mais amor pela camisa, né galera? então a gente já viu aí diversos jogadores dessa forma fazendo isso e no River Plate aí não vai ser diferente com um jogador como o Borré que deve sim permanecer lá no River, beleza? gurizada, se inscreve no canal e deixa o likezão, em breve mais informações pra vocês, um forte abraço, falou e fui! tchau